Que delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você, como Deus é lindo, né? E divide as maravilhas dele conosco. Eu estava fazendo o meu devocional hoje, ali, e aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, que trouxe um refrigério, trouxe uma paz, uma tranquilidade, e eu quero compartilhar com você. E o tema é, como pedir proteção a Deus? Será que a gente pede o tempo todo, né? Mas a gente tem que ter a maneira certa de pedir. E eu estava ali lendo o Salmo 5, e o Senhor, ele foi falando ao meu coração, como que a gente deve pedir? É interessante que é um Salmo de Davi. Davi estava passando por momentos difíceis. Pessoas ali usando muito a língua para falar mal dele. E o Salmo 5 fala o seguinte, Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Gemido é algo profundo, não é verdade? Então não era algo tão tranquilo. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. Aí olha esse versículo, versículo 3. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, e eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Qual que é a maneira correta de pedir proteção ao Senhor? Aqui ele diz dos gemidos, ele diz do pedido de ajuda, se alguém pede ajuda é porque está precisando de algo. Mas ele fala, ouves a minha voz de manhã. Você já abriu o olho, Senhor? Obrigada por esse dia. Senhor, obrigada porque o Senhor permitiu que eu acordasse nessa manhã. Senhor, o Senhor sabe aquilo que eu tenho que fazer nesse dia. Capacita-me, Senhor. Me protege. Me protege de dia, me protege de noite. Deus, que nenhuma seta venha sobre a minha vida. Detalhe, gente. Ele fala, ouve a minha voz, eu faço a minha oração, mas eu espero a Tua resposta. Não adianta você orar se você não confiar que vai responder. Se você acorda e vai orando, é porque você tem que crer. Você crê naquilo. Isso já traz vida. Porque quando nós cremos, quando há esperança, eu já desfruto da paz, daquilo que ainda vai chegar. Porque eu não vou ficar duvidando em algo. Não. Eu sei que não aconteceu agora, mas eu sei que vai acontecer. Então eu só tenho o quê? Que descansar e confiar. Então a maneira certa de pedir essa proteção é, Deus, tem acontecido isso, isso e isso. Eu levo ao Senhor em oração, eu entrego para o Senhor e eu o quê? Confio, sem duvidar. E aí vai dizendo, Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Como é importante a gente conhecer a palavra e entender como é esse Deus que nós servimos. Não sei o que você está passando, mas Deus não tem prazer na maldade. Presta atenção. Não sei o que as pessoas têm feito com você, mas Ele não tem prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Não vai habitar ali na casa do Senhor, aquele, os maus. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestes os que praticam mal. Acaba com os mentirosos e despreza os violentos e os falsos. Eu não sei aquilo que tem te rodeado, mas deixa eu te falar. Tem mentira? Deus te protege. Deus te protege. Eu vou te dizer, Ele acaba com os mentirosos. E detalhe, aqui não é uma oração pra você falando mal do outro. Deus, acabe com essa... Não! É uma oração, Senhor, eu não vou fazer nada com as minhas forças. Eu entrego pro Senhor, o Senhor é justo. O Senhor faz aquilo que você tem que fazer no seu tempo, na sua hora. Eu só vou confiar. Eu só vou descansar. Eu oro de manhã e confio. E aí vai dizendo, Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito. Olha que lindo. Com toda reverência voltada pro teu santo templo. Verso 8. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano pra mim. É interessante que quando a gente fala, ajuda-me, gente, porque por nós mesmos a gente não consegue fazer a vontade de Deus, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele é bom, perfeito e agradável. E a gente não faz nada bom. Perfeito? Agradar, muitas vezes agradar a gente. Então nós precisamos pedir o Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda nisso, Senhor. Me ajuda. E que faz com que o teu caminho seja o quê? Reto e plano. Mesmo que hajam dificuldades, faz com que pra mim eu consiga. Eu consiga caminhar nesse caminho. Eu não me desvio pra direita, não me desvio pra esquerda, mas eu continuo firme. Aqui fala no verso 9. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação. Macia, olha ali. Mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos dele os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Verso 11. Registra aí. A maneira certa de pedir proteção. Eu estou contando aqui tudo aquilo que tem acontecido e a maneira certa. Orando, você abre o seu olho orando e confiando, descansando. Verso 11. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão o quê? Contentes. Só no Senhor a gente pode estar contente. Deixa eu te falar. Aqui está falando que os que buscam abrigo em ti não vão passar lutas. Não. Ficarão contentes e sempre cantarão de alegria porque tu os defende. Deixa eu te falar. Se Deus defende, é porque alguém vai atacar. Não há defesa se não há ataque. Ou seja, o ataque pode vir, mas Deus vai te defender. Dá para entender? A maneira certa de pedir essa proteção é o quê? É descansar porque Deus vai defender. É Ele que defende. Aqui diz, os que te amam encontram a felicidade em ti. Se tem algo que a gente busca, é felicidade. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. A palavra de Deus, ela é escudo. E é tão interessante que em Efésios fala do escudo da fé. Que é contra os dardos inflamados do maligno. Todas as setas na sua mente, você tem um escudo para proteger, as setas no seu coração, aquelas tentativas da mágoa querer entrar. Não, você tem um escudo do Senhor ali que te protege contra esses dardos. Porque o inimigo está lançando dardos, ele está lançando pensamentos. Aquilo que entrar, entrou. Mas quando você tem um escudo que é a própria palavra, você consegue o quê? Vem aqui em cima, então tampa a minha cabeça. Vem aqui no meu coração, então vou tampar aqui. São escudos que Deus nos dá. E nada melhor do que a palavra de Deus para ser esse grande escudo. Então a maneira certa de pedir proteção para Deus é o meio da palavra. É orando, é confiando, é sabendo que quem busca abrigo no Senhor encontra, encontra paz, encontra felicidade. É para você descansar essa palavra. Não é algo que não vai, é algo que é assim, é uma afirmação. É uma afirmação positiva. É assim, que busca abrigo em Deus, fica contente. E sempre vai cantar de alegria porque o Senhor vai defender. Ou seja, mesmo que levantem contra mim, mesmo que aprontem contra mim, eu vou ter quem me defenda. Eu vou ter quem me protege. É isso que eu quero deixar para o seu coração. porque Deus ele abençoa quem o obedece. Deus ele se agrada daqueles que realmente caminham com ele e o obedecem. E a bondade do Senhor protege como um escudo. Quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu não sei às vezes as lutas que você tem passado, as dificuldades que você tem sofrido, às vezes o quanto você está se sentindo exposto ou sentindo ali ameaçado. Mas eu quero dizer para você, você começa aí já pela manhã orando ao Senhor e recebendo isso do Senhor. Você pode dizer Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu vou crer na sua palavra. Deus, eu não estou sentindo essa... não estou, mas eu creio, eu creio. E é isso que nós temos que crer. Isso é obedecer a palavra. Por quê? Porque a fé é uma certeza que eu espero, ou seja, eu estou esperando em algo que é certo. Não aconteceu. Então, a certeza do quê? A certeza daquilo que espera e a convicção de fato do que eu não vejo. Eu tenho a convicção do que eu ainda não estou vendo. Então, vamos falar, a fé que Deus vai te proteger. É a certeza de que eu espero, eu espero que Deus me defenda. Então, eu vou ficar tranquila porque eu já espero isso. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. E a convicção do que eu não vejo. O que é essa convicção? É a convicção de que eu já sei que Deus, Ele estará à frente, eu já sei que Deus vai trazer alegria ao meu coração, Ele vai ser o meu escudo, Ele vai ser a minha felicidade, vai ser a minha proteção. Dá para entender? Eu libero essa palavra no seu coração. E deixa eu te falar, a palavra que transforma é aquela que entra no nosso coração. Se você receber, essa palavra para você, com certeza você vai ser transformado como eu tenho sido. Mas se você achar que é mais uma palavra e falar, ah, tá, não vou receber não, deixa aí, ela vai ser mais uma palavra. Porque a palavra que muda a minha vida, a palavra que eu recebo não muda a sua vida. Sabe qual que é a palavra que vai transformar, que vai te dar coragem, que vai fazer você confiar é a palavra que você receber do Senhor. Essa palavra vai transformar a sua história. Ok? Leia, eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar nesse momento, ministrando mesmo sobre a sua vida, independente daquilo que você tem visto, ouvido. Nós sabemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir ao Senhor que é o nosso escudo, o nosso baluarte, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa força. Deus, renova-nos nesse dia, Pai. Deus, que a palavra do Senhor venha mesmo, venha ao nosso coração e entre, faça morada em nós. Que nós possamos crer, confiar nesta palavra, confiar cada dia mais, desenvolver essa fé que não preciso de ver, mas eu preciso somente crer. Eu abençoo cada pessoa que nos assiste nesse momento. Eu abençoo ministrando a Tua paz, a Tua alegria, a tranquilidade, a proteção do Teu Espírito. O renovo, tira toda a tristeza, toda a angústia do coração de quem nos assiste, Pai. Em nome de Jesus, independente do diagnóstico, independente daquilo que nós ouvimos, nós continuamos crendo que o Senhor é Deus. Independente daquilo que a gente tenha passado, nós continuamos crendo que o Senhor é justo, que o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a benção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores no nome de Jesus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.